Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti Tu já provaste seu eterno amor, Deus velará por ti Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti Lembra-te dele, nas tentações, Deus velará por ti Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti Amém